Pessoal, eu não consegui de novo Porque era o mais grande Acho Aqui é o meu outro desenho Aqui Com o Veno Chaves No celular E eu fiz desenhos Vai eu e o Chapo Chaves Nas antenas do Chapolinho E me mandou um olá Pra vocês Ou tal quando vocês saírem do canal Olá pra quando você entrar No canal e tchau Pra quando Pra quando Vocês saírem do canal Eu não tinha inventado isso na minha cabeça Mas puf e veio E aqui é a mesma coisa Só que eu aqui Esqueci de colocar a exclamação E aí tive E a exclamação Ficou assim estranho É isso pessoal Não deu então Vai ficar sem arte nenhuma Tem que ser uma tela pequenininha Mas Essa tela Meu Deus Tá difícil Tchau E tchau